E com a ajuda da iniciativa privada, o Brasil vai ganhar novas rodovias, ferrovias e ainda melhorar a infraestrutura de portos e aeroportos. Anunciado em agosto, o programa de investimentos em logística prevê a ampliação da capacidade de transporte no país por meio da integração de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Nós estamos iniciando hoje nessa solenidade uma etapa da qual o Brasil vai sair mais rico e mais forte, mais moderno e mais competitivo. Uma etapa que dará à economia brasileira o tamanho que as necessidades de nossa população exigem. O Brasil terá finalmente uma infraestrutura compatível com o seu tamanho. Nos próximos anos, 133 bilhões de reais vão ser aplicados em 7.500 quilômetros de rodovias e em 10 mil de ferrovias. A ideia é transferir esses trechos à iniciativa privada por um período de até 25 anos. As licitações estão previstas para 2013. Isso aí é um grande caminho para acelerar o desenvolvimento e o crescimento econômico. Tomando o próprio exemplo, grande parte do sucesso da China está construído com um alto índice de investimentos no setor de infraestrutura. Vão ter empresas que vão se responsabilizar e vão ter financiadores que vão se propor a financiar o programa. O programa de investimentos em logística também contempla os portos brasileiros. 54 bilhões de reais entre recursos públicos e privados serão investidos para dar mais competitividade e eficiência ao setor. Portos que operem de forma mais eficiente com custos mais baixos e com maior volume de carga contribuirão para tornar as exportações brasileiras ainda mais competitivas. Mais exportação vai resultar em mais produção, mais emprego, mais investimento, mais crescimento. O transporte aéreo também foi alvo de incentivos. Ao longo do ano, o governo divulgou a concessão dos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, de Confins, em Minas Gerais, de Viracopos, em Campinas, o Juscelino Kubitschek, em Brasília e o de Guarulhos, no estado de São Paulo. Em dezembro, a presidenta Dilma Rousseff ainda anunciou o investimento de 7 bilhões e 300 mil reais em 270 aeroportos regionais e a criação da Infraero Serviços, uma subsidiária da Infraero, a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, que vai fazer serviços de planejamento, consultoria, administração, apoio à operação e treinamento de pessoal. Nós vamos ter um 2013 muito próximo. Nós vamos ter um 2013 no qual nós vamos colher todos os frutos dessa trajetória de 2012, em que nós conseguimos definir uma política de logística, concluída agora com esse marco dos aeroportos e da aviação, que iniciou com a ferrovia, com a rodovia e com os portos, que também teve um marco importante na queda dos juros, na redução da tarifa de energia, que, aliás, foi aprovada ontem, que teve um outro marco importante no fato de que praticamos uma taxa de câmbio mais realista e que tem no nosso esforço em prol da educação, eu acho que o principal caminho que une os dois grandes desafios do nosso país. De um lado, acabar com a pobreza extrema e, de outro, darmos os saltos para uma economia cada vez mais competitiva. Tantas medidas ajudaram o Brasil a continuar crescendo mesmo diante de uma crise financeira internacional. Um incentivo à economia e à indústria, que levou à criação de empregos. Até outubro, foram 1 milhão e 700 mil novos postos de trabalho.